Recentemente, uma confusão envolvendo a cobrança do IPTU 2019 tomou conta das redes sociais. E para esclarecer a polêmica, nós trouxemos hoje aqui na LFTV o secretário da Fazenda do Município. Secretário Luiz Antônio, seja bem-vindo mais uma vez à LFTV e obrigado também pela presença aqui. Eu começo agradecendo, é uma excelente oportunidade e eu até peço desculpa por não ter feito um contato anterior e já ter feito isso antes. O IPTU de Laude Freitas, até 2013, ele era extremamente defasado do ponto de vista do valor venal do imóvel. O nosso co-tributário, que tem que ter relação direta com o co-tributário nacional, define que o IPTU é de competência do município, mas ele já traz, por definição, que o valor do IPTU era calculado, uma alíquota sobre o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel foi atualizado em 2013 e passou a vigorar a partir de 2014. Como a base era extremamente defasada, os valores que eram cobrados em 2013, ao serem calculados para 2014, a própria lei 1518 de 2013, que trata da nossa planta de valores, estabeleceu que tinha que ter um corte. Se eu tenho um imóvel, uma hipótese muito clara e é real, que está no nosso cadastro por 130 mil reais, por exemplo, no ano de 2013, esse imóvel pode ter alcançado um valor de 500 mil a partir daquela atualização e não é que o 500 mil esteja errado, o 130 que estava defasado. Então, no momento em que o cidadão recebe o IPTU, 0,5% para residência, ou 1% para comércio, ou 1% para terreno, e é calculado sobre esse novo valor, o impacto seria realmente catastrófico, à medida em que de 0,5% de 100 mil, que seria 500 reais, eu teria que pagar agora 2.500 reais no 0,5% sobre 500 mil. O que a lei trouxe? Estabelecer que, a partir de 2014, os valores de IPTU não poderiam ser maiores do que os percentuais que estão estabelecidos nesse artigo 5º da lei 518. E esses percentuais são os de 35% para residência, 55% para comércio e 100% para terreno, correto? Perfeitamente. Ao fazer esse lançamento do IPTU, nós calculamos essa alíquota sobre o valor venal. Então, se esse valor ultrapassar esse limite da lei, eu tenho que me ater ao valor máximo permitido por esses três parâmetros estabelecidos. Então, essa diferença que existe entre o valor que é devido cobrar e o valor que efetivamente nós estamos cobrando, eu quero até dizer aqui com toda clareza, não é o contribuinte que está deixando de pagar, porque quer se negar, porque quer pagar um valor menor. O município, por livre e espontânea vontade, foi lá e lançou um percentual que foi muito menor do que aquilo que era o mínimo que deveria ter sido feito. O senhor falou sobre respeitar esse limite das porcentagens, mas a gente viu na internet muitos relatos de pessoas que chegaram a receber um aumento de 70%, 200%, 300%. Isso é alguma irregularidade ou equívoco da pessoa mesmo? Se eu tenho um imóvel que eu estou pagando o IPTU ao longo dos anos como um terreno, e de repente eu faço uma construção, faço um amembramento ou um desmembramento, porque são questões que também acontecem diariamente na nossa rotina. Eu tenho um caso específico onde a pessoa, por uma questão de cálculo, pegou o IPTU de 2019 com a inclusão da taxa de lixo e mais a taxa administrativa e comparou com o IPTU de 2018 sem esses adicionais. Obviamente, no lugar desse aí, 35% seria o máximo, se fizesse a conta, dá 46%. Mas uma coisa é o IPTU isolado, que somado até a RSD, que é a nossa taxa de lixo, mais os 6,14% para quem tem a conta única para pagar da taxa administrativa, que é a taxa bancária, essas coisas. Então, os valores não podem ser dispersos. Eu tenho que ter um valor comparado com o outro e a mesma grandeza. Então, é 35%, 55% e 100% para os casos de quem ainda não chegou no patamar da alíquota estabelecida pela lei. Então, você, contribuinte e munícipe aqui de Lauro de Freitas, que tiver alguma dúvida, pode comparecer à sede da Secretaria da Fazenda do município, que se localiza ali na Empresarial Torre Business, próximo ao Menandro de Farias. O Silvandir é fichado, número 108. Isso. Ou entrar em contato pelo telefone 3288-8900. Agradeço a presença e o esclarecimento. Então, se restou alguma dúvida, é só entrar em contato com a Secretaria, que eles estão à disposição para esclarecer qualquer desentendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti